Salve gente, mano, aqui é o Dalton, esse vídeo é o Manitinho do canal, hoje eu tô mostrando como pegar uma Mewtwo Então vamos sem demora que é o último vídeo que eu vou gravar antes de viajar, até porque isso foi meio baixo porque já tá tarde Enfim, mano, primeiro você vai tá tendo que vir pra Cero, na real, primeiro você vai zerar o jogo, tá? Se você zerar o jogo, você vem pra Palette E aí, você tem que falar com esse mano aqui, né, esse tal de Hulk aqui, né, esse professor aqui Quando ele falar que você tem 60 ou mais Pokémons Owned, que no caso seria um que você capturou ou tem Enfim, você vai lá pras ilhas com o Bill, aí você vai pras ilhas com o Bill, beleza? Depois de você fazer toda a quest, você vai lá no Mount Chamber pra pegar o passe das outras ilhas, né, depois que você fizer tudo Feito todas as quests e tudo mais, você vai vir pra Cerule, né, depois de terminar todas as quests da Seven Islands Não são só das três ilhas, não é só a quest da Lostelle, são de todas as ilhas Deixa eu já usar um Max Repel, porque... cadê o meu Max Repel? Tô aqui Porque assim, né, enfim, mano... Ah, e quem jogou Radical? Quem joga Radical? Red, né, eu particularmente sou um fã ávido deste game É... sabe de cor o caminho, mas é só seguir o caminho que eu tô fazendo Até por isso que eu não vou ter... eu vou tentar não... é, correr muito, tá ligado? Inclusive aqui é um ótimo spawn de Ditto, tá, pra quem não sabe Aqui tem bastante Ditto Aqui é a luta mais chata do Radical Head Beleza, mano, é só seguir esse caminho que eu tô fazendo Vocês já tão vendo ali uma parte do Mewtwo É só seguir esse caminhozinho que eu tô fazendo E é... pegar o Max Revive Nossa, Zé Buffett, eu nem sabia lá Vou pegar o Zé Buffett aqui, mano Ah, tá tirando o Tag, né, que bosta Vai ter que ma... Beleza, matamos Nossa Senhora, cara Eu só quero, pelo amor de Deus E pegar o Mewtwo, mano Parasect, daora Ultra Ball Eu recomendo vocês... Que estejam com muitas Ultra Balls e coisas do gênero, mano E aqui tá o Mewtwo Daquele savezinho, né E beleza, mano O vídeo foi esse Muito obrigado por ter me assistido até aqui Valeu, falou e fui